No vídeo de hoje eu mostrei 100% da força do Batman e tive uma batalha insana com o Pinguim Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Então Puck, ou dizendo melhor, eu acho que você é o Robin? Cara, eu vi que no último vídeo você tava muito inteligente, aí vai saber né, eu fico inteligente também Então você virou o Asa Noturna então Virei Bom, aqui a gente já tem preso o Mr. Freeze, o Clyface e também o Firefly Só que agora falta mais 3 bandidos, 4 bandidos cara Mano, esses bandidos tá... tá fujão hein Então ó, porque tem a Era Venenosa e também tem a Alerquina que são uma dupla, ambos estão no parque, tá ligado? Tem o Pinguim que já era, dominou ali a cidade, tipo já era mano, o Pinguim simplesmente acabou com a cidade E também a gente não achou o Coringa cara, tipo o Coringa fugiu pelo portal É, e tá desaparecido ainda né, incógnita do caramba esse Coringa hein Então agora tem a pergunta, tem aqui o Pinguim que já dominou a cidade toda E tem a Alerquina e a Era que tá no parque, qual você acha que é prioridade de nós pegar primeiro? Cara, sinceramente, eu acho que o Pinguim né, a cidade tá muito em perigo lá mano, nós tem que ajudar lá É, então, tipo, o Pinguim velho, tá fazendo umas coisas lá monstruosas, não tá deixando a cidade em paz Então acho que é bom a gente ir pra lá então É, eu acho que é bom né cara, nossa mas nós tá muito matinho isso aqui né Nossa, claro que tá, a gente sabe o que vai ter mais time do que isso? O que? Venha meu Batmóvel Ai meu Deus Bom Quer apostar mais uma corrida? Mano, quer chegar lá primeiro, porque eu já coloquei aqui o meu mapa na mão Tá bom, pode ser, deixa eu pegar o meu aí agora né Ah, já era filho, já saí na frente Olha cara Bom Puck, eu não sei se você já chegou, mas eu acho que eu já tô vendo aqui a fábrica do Pinguim cara Aqui já é território dele Tô logo atrás Nossa, muito atrás Meu Deus, muito atrás Vamos aí assistente, a raça noturna Nossa, olha aqui, já tem muito vilão mano Tá, derrotei o meu aqui, tem esse esqueleto e derrotei também Cara, eu acho que é entrando por aqui mano É, eu acho, cara, esses esqueletos é muito sniper cara Cara, só tô ignorando eles Putz, é por aqui mesmo, olha aqui, já tá vindo os caras com machadinho mano Tá, nossa, eles é muito forte, os caras do machado Eles é forte, tá, cuidado É, eu não cheguei a ver Ó, por aqui, ó, por aqui ele, vixe Tamo chegando, aqui já tá vindo os... nossa Caraca Eles é muito forte, cuidado É, eles é embaçado Tá, eu acho que a gente já chegou hein, olha aqui ó Tá os símbolos do Batman, será que ele jogou a Batirangue? Não, não tem que jogar a Batirangue Nossa, olha ele, cuidado, tá ali, dá dano Pô, às vezes deve ser alguma lojinha, alguma coisa secreta do Batman Achei, achei, olha aqui, olha aqui Olha lá, olha lá, olha que otário mano Nossa, olha o cordão lá mano Nossa, derrubou tudo véi O que você quer narigudo? Bate mesmo, galinha? Oxe, morcego não é galinha não Olha lá, ele xingou e vai embora E ainda dá risada na nossa cara Então, pra você ver, cara Ô, mais crazy, vamos explicar pra ele depois o que acontece com quem ri da nossa cara? A gente bate e ri? Nossa, cara, pior que eu não pensei Nossa, olha o tanto É só os soldadinhos aqui, cara Caraca Beleza, consegui derrotar, boa, já foi todos A gente tem que subir um andar, vamos Uh, olha o quadro aqui do narigudo Tá, agora tem dois caminhos Vai por um e eu vou pelo outro, beleza? Beleza Nossa, olha o pinguim aqui Achei ele Caraca, as duas escadas davam no mesmo lugar Então Eita, ele ligou o alerta Nossa, os caras estavam jogando logo uma sinuca aqui, mano Desculpa, rapazes, mas eu atrapalhei o jogo de vocês Vou dar uma tacada na cabeça deles Nossa Tá Não, não, eles não Atacando? Não, eles não atacam Aí, eu não ataca? Tá, eles atacam É, vai achando Desculpa, eu achei que eles eram cidadãos do bem Cara, o segurança aqui tá vindo atrás de mim E ele é boss Nossa O segurança derrotou o parceiro dele Vem aqui, vem aqui Caraca Tá, eu tô derrotando Tá com a entona de ouro dele, mano Ele caiu Bate, 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 bate Tá, ele levantou Nossa, já caiu de novo Nossa, a gente tá deitando ele na porra Meu Deus É só sequência A gente deitou ele na porrada, velho Tá, aqui tem alguma coisinha pra quebrar, ó É, eu não sei quebrar Cara, eu vou tentar explorar alguma coisa por aqui Será que... Como a gente pararia pra esses raios? Bom, não sei também, cara A água tá eletrificada, né É andar nem pra congelar, tá Mas eu tive uma ideia vindo aqui, ó Vamos ver se aqui tem alguma coisa Aqui, aqui, Crazy Achou? Tem essa paredinha aqui pra destruir Cuidado, cuidado É, só que aí vai cair a água É, e também cai a eletrocutada Eu tô tentando entender Mas isso é difícil, velho Não tem uma saída Cara, eu tô segurando a chave do primeiro andar E eu não abri a porta Eu também tô Nossa, a gente vacilou, né Nossa, esse... Eu achando que ia ficar mais inteligente, mas... É o Batman e o Asa Noturna aí, pô Meu Deus Os salvadores de Gotham Tô subindo aí com você Caramba, olha o tanto de bicho Tá, eu tô botando no ar aqui com eles aqui, ó Tá, consegui entrar, consegui entrar Nossa, socorro Tem muita gente Boa, consegui também Nossa, tá Eu saí derrotando geral Boa, derrotei todos Tá, eu também Nossa, nós... Nossa, olha ali Ah, é as galinhas que ele tava falando Então, ó Joga isso daqui nelas Nossa, é só duas Essa aqui não tá galinha não Tá mais galinhão mesmo Nossa, pior que tá, mano Daí é o galinheiro inteiro E veja, pela primeira vez na vida Batman e Asa Noturna piadista Nossa, cara Eu nunca nem viu Tá, já tô entrando aqui por baixo Que eu achei... Nossa Eu achei um lugar que tá cheio de bicho Meu Deus Tá, finalizei a galinha ali Ó, vem aqui, vem aqui Nossa Beleza, eu tô com pouca vida Socorro aqui, mano E é Asa Noturna? Ah, tô chegando Foi mal Tá finalizando a galinha Nossa, aqui tá com muito bicho, cara Aí, eu joguei água nele Que otário Oxe, eu joguei água nele Eu usei como tática, filho Tá, tá Achei que foi ele que jogou na gente Tá, agora a gente tem que chegar ali, ó Bom Nossa Brotou aqui o vilão Nossa, ele é muito forte Calma, tô chegando Ele é forte E ele tem uma chave também Beleza, vou destruir Toma, toma, toma Deitei ele aqui já, ó Deitou, deitou Deixa ele ir, deixa ele ir Nossa, olha o que a Dinamite fez com ele Beleza, derrotei Quase a vida toda Então, eu peguei a chave Agora a gente tem que achar a saída Eu achei a porta Tá aqui em cima, ó Era aqui mesmo, ó Ó, vem aqui na onde eu quebrei O que se a gente subir por aqui agora, ó Ah, você conseguiu aí É, eu só vou quebrar algo aqui Mas olha aqui, se liga Boa, aprendiz Caraca, GG Tá aprendendo com o Batman, né? Tô aprendendo Que bom, né? É porque eu sou o Batman Tá, eu assumo que isso aqui foi péssimo Tá, Crazy Mas eu, por enquanto, sou seu aprendiz E quando o seu filho nascer Ele vai ser o meu aprendiz? Vixe, cara Eu não quero saber desse daí, não Nossa Nossa, aqui tem uns bichos grandão, cara Se liga É, as galinhas voltou de novo Nossa, mas a maior nem é a galinha É esse bumba-laboia aqui Caraca Beleza, já derrotei uma galinha Ó, tem... Ah, é bem fácil derrotar as galinhas, cara É, elas é bem fraquinhas até Tá, eu acho que agora tem alguma coisa Envolvendo esses trilhos, hein? É, tem um caminho por aqui, ó Você chegou a ver o pinguim? Ele apareceu aqui Não, eu nem vi, sério? Sério Nossa, que pilantra, cara Aí, boa Falta só uma Poxa, agora ela saca os pino-ovo Ela sempre tava vivendo Não, ela sempre fez isso Só que ela é lenta É tipo um labirinto? Não sei o que que é não, cara Mas eu tô acertando a galinha lá em cima Oh, tem outro pumba-meu boi aqui Tem mesmo? Tem Nossa, ele é forte, cuidado Tá, agora eu quero... É, você é o Robin, né, cara? Uh, é um labirinto mesmo, cara Você desvendou Olha aqui o cozinheiro agora Que tá com a chave, ó Calma aí Sai, sai, sai de perto dele Sai de perto dele Sai de perto dele Toma Acertou ainda Mano, sou muito bom no dinamite É, acertou foi eu, cara Uh, tá, ele dá dano Mas ele já foi derrubado Peguei a chave Ó, tem presa de coração aí? Tô com muita saúde aqui Tô de boa Ah, então toma aqui, ó Mais uma porta aberta Vamos aí Eita Ah, tá, é pra cima É pra cima? Pelo jeito Uh, é pra cima Olha, ele tá falando aí Você tá ouvindo? Ah, eu tô ouvindo Tá resmungando aí, ó Mano, não tá vendo que você tinha o dom de imitar o pinguim, não, cara É, mano Sabe o que ele tá falando? O quê? Eu só quero um lanche Nossa, aí ele louco aí, ó Querendo te bater, tá? Vai Ele tá fugindo Você não quis comprar o lanche dele Ele tá fugindo Vem Nossa, foi só uma Nossa, ele é bunda mole Caraca, gente Não precisa nem lutar com esse fracote Então, ele é medroso E eu peguei aqui o... Você derrotou o pinguim Ele foi levado para o GCPD Mas seu aparelho foi deixado para trás The Hacker Pad Ferramenta de pinguim para controle de objetos eletrônicos O Hacker Pad pode ativar ou desativar uma série de dispositivos que inclui Portas seladas, ventiladores, updrafts e minas laser Você viu, né? Finalmente a gente vai virar um hacker, né? É, então Mas aí, vamos voltar para a Batcaverna? Bora Porque, ó Eu tenho um bloquinho aqui para colocar nenhum portal lá já Eu também tenho, hein E pinguim capturado Agora nossos dois próximos alvos É a Alequina e a Era Venenosa Mas com essa batalha contra o pinguim Eu consegui mostrar toda a força do Batman Porque eu nem precisei bater E ele já foi derrotado E ele já foi derrotado Obrigado.